Bem gente, o vídeo de hoje nós vamos estar analisando esse calendário que eu acabei recebendo de presente de um católico, né? A gente trabalha junto e como ele recebeu três, quatro calendários, ele compartilhou um comigo. E eu pensei comigo, um dia eu vou querer fazer um vídeo sobre o dízimo, né? Diferente do que as pessoas já estão acostumadas. E como estamos iniciando essa sériezinha, pequena série sobre o dízimo, né? Então nessa parte aqui, dois, você vai compreender como a igreja católica, ela consegue manipular as pessoas concernente ao dízimo, né? Vamos folhear algumas páginas dela, pra você ter uma breve noção do que se trata, né? E logo de cara aqui, logo de cara podemos observar o seguinte, vamos dar um zoom aqui, pra ficar melhorzinho. E automaticamente folheando na página seguinte, eu dei de cara com essa imagem aí, olha só. Senhora, Mãe de Jesus e Mãe dos Homens e de todos os lugares, raças, cores, ave maria. Notei aí uma pintura de uma Virgem Maria e de um Jesus diferente daquilo que ele apresentado, né? Bem esquisito, sei lá, a gente tá acostumado aí a ver o menino Jesus branquinho de oi azul, né? E a Maria com aquele semblante, né? E tal, e depois vem aí uma parecida, né? Bem estranha essa imagem, né? Mas enfim, aqui temos aqui um estudo da própria igreja. Vou tentar dar um zoom aqui pra facilitar pra vocês. Bem, antes de começar aqui o calendário, ele já começa com um tipo de estudo, né? Não sei se dá pra vocês virem aí. Dízimo 2023 Com o tema jovens dizimistas, vivendo a vocação de batizados comprometidos com a igreja e a sociedade. A revista Calendário deste ano quer despertar no coração dos nossos jovens o sentido da permanência à comunidade da fé, bem como a incitar todos os irmãos a renovarem o espírito fraterno de acolhida e cuidado a nossos jovens que tanto precisam de apoio, amizade e espírito de fraternidade. Neste ano vocacional, somos também profundamente convocados a viver a nossa vocação e incentivar muitas santas vocações para a vida sacerdotal, religiosa ou familiar. E faremos isso com o nosso testemunho de ardor missionário da igreja em saída. Aí temos uma imagem aqui, né? Fé sem obras é morta e o dízimo é o que ajuda a manter nossa fé acesa e egoísmo apagado em nosso coração. Vamos viver bem o dízimo em 2003. E aqui tem uma mocidade aqui comemorando. Bem, como eu já fiz a parte 1, explicando claramente a função do dízimo, né? Que não existe dízimo na graça. Mas por serem católicos, as pessoas acabam aceitando as coisas tudo pela fé, pela tradição. Olha o que diz aqui. O fundamento do dízimo encontra-se na Sagrada Escritura. Sua fundamentação primeira é a compreensão de que Deus é o Senhor de tudo, o proprietário da terra e onde provém o alimento e fonte de toda a bênção. Aí tem uns textos aqui de Levítico 25, 23, Salmo 24, 1. Ao se entregar o dízimo a Deus, segundo a concepção bíblica, reconhece que tudo vem dele. E por reconhecimento e gratidão, o melhor devemos dar a ele. Quando o dízimo não é entregue, conforme a palavra do profeta Malaquias, o fiel engana a Deus. Olha só o texto que ele vai querer aplicar em cima, cara. Malaquias 1, 6 ou 14. Sabemos que o texto ali de Malaquias, o profeta, está se referindo aos sacerdotes levitas de Israel. Não tem nada aqui do Brasil. Então, praticamente, os católicos são mais mestres na gambiarra intelectual do que os protestantes. Malaquias 3, 8, no caso. Engana a Deus. Aí só falta o católico falar que o gafanã do outro lá é demônio, né? Assim como fazem os religiosos fanáticos protestantes. CNBB, orientação para o pastorial do dízimo. Aí subindo aqui... Aqui tá aqui. Aqui não fala muita coisa, né? E tal. A editora... O recado deseja muitas bênçãos para você, sua família, no ano de 2003, né? Muito bem. Depois de ler essa show de churumelas e gambiás intelectuais, vamos para a primeira página. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. É o máximo que dá isso aqui, né? Temos aqui janeiro e fevereiro. Aí temos aqui uma imagem e diz o seguinte. Ano vocacional, 2003, né? O tema vocação, graça e missão se fundamenta na afirmação de que o vocação aparece realmente como um dom e graça. Então o que acontece? Muita churumela aqui. Jovem, o dízimo não é mera contribuição financeira. É compromisso com Deus e com a comunidade, né? Então só de falar e aplicar Malaquias capítulo 3 naquilo ali como se fosse um mandamento, se não que o texto fala para a casa de Israel, né? No templo lá em Jerusalém, já tornou-se aí uma gambiarra intelectual. O calendário começa aqui em janeiro e fevereiro. Eu creio no dízimo tanto na alegria, semeando a esperança de ver o evangelho de chegar a muitas pessoas. E aí temos mais uma parte de estudos. Um testemunho do jovem Carlos Actos. E aqui tem uma coisinha que choveu. Que fique bem claro. Dízimo não é 10% nem 15%. A medida de sua partilha é a medida do seu coração. Que dízimo só é um peso para quem não se converteu a Cristo. E aprendeu com ele a amar, perdoar, partilhar e acreditar que o povo partilhado é muito se dado como generosidade. Então dá para ver claramente aqui, que aqui se usa-se de um argumento de texto isolado. Aqui, ó. Muito se dado com generosidade. Aquele texto lá de 2 Coríntios 9, né? Onde fala lá que a oferta é para os pobres. E não para a igreja e nem para o pastor, né? Aqui é muita deslocidade. Já para começar. Aqui temos aqui a parte de março e abril. E vai indo assim, sabe? Quem faz experiência com o dízimo descobre que há mais alegria em dar do que receber. Atos 20 Não tem dízimo na graça, gente. Esquece. Aqui já temos aí um estudinho do dízimo. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. O dízimo católico é livre e faz comunidade. Aqui se percebe que não tem nenhum texto bíblico. Só conversinha para boi dormir. Para variar. E eles recomendam aqui embaixo. Duas literaturas. Dízimo em contos. Duas histórias que ajudam a entender o dízimo. Doze temas bem rápidos para representarmos a partilha com os irmãos em nossa comunhão. Cada um colocando o seu pouquinho. Sua cereja. Podemos ter grandes abundâncias. E temos esse outro livro aqui. O dízimo e a oferta vistos por dentro. Tudo de acordo com a visão católica. Bem, se já colocou lá mal aqui as três, oito e o dez como um, né? Já não é bem suspeito. Queridas mães. Nossa Senhora de Fátima. Olha só. O apóstolo Paulo e o dízimo. Vamos ver aqui. Nos escritos paulinos encontra-se um ensinamento que propode, pelo seu teor, iluminar a compreensão da prática do dízimo. O apóstolo ensina que cada fiel deve dar com o disposto do seu coração. Pois Deus ama quem dá com alegria. Só que lá em 2 Coríntios 9, 7. No contexto, como eu já falei anteriormente e repito novamente, lá fala de donativos, ofertas. Ofertas essas que são para os pobres. Lá não fala de dinheiro. Aliás, de dízimo, né? 2 Coríntios 9, 9. Fala para os pobres. Leia todo o capítulo, gente. Não precisa ser manipulado por ninguém, não. A partir desse princípio, o cristão é chamado de contribuir pela consciência que tem em si mesmo. Só texto isolado. Este percurso bíblico leva a perceber que a consciência do dízimo parte do reconhecimento de Deus e blá, 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 blá. Está vendo aqui, ó? No entanto, o desafio que perpassa a pregação profética e continua na demonstração de Jesus aos fariseus e escribas é de que a entrega do dízimo não pode estar isenta do seu mais precioso significado, que é interior, conforme cada um dispôs em seu coração. Aliás, coloca a 2 Coríntios 9, 7. Bando de cara de pau esse povo, gente. As ofertas são destinadas aos pobres. Leia o contexto. Esse significado se baseia-se em um princípio mais profundo ainda. A alegria em sentir-se amado por Deus e por, na entrega do dízimo, agradecê-lo, reconhecendo que o eterno é o seu amor pelo seu povo. Só gambiar. Nossa. Eu nem li esses pedacinhos aqui, sabe? Eu estou lendo aqui na íntegra com vocês. E só analisando aqui a... Eles fazem esse tipo de jornalzinho, né? Do calendário praticamente, né? As dimensões do dízimo. Aqui temos 1, 2, 3, 4. Sabendo-se que Deus é o nosso Pai e nada nos deixa faltar, que nos dá o melhor. Textos ao lado de Mateus 7, 11. Com mínimo devemos mostrar confiança em sua própria afeição contínua e perante ao longo de toda a vida. É a nossa relação com Deus que ilumina nossa fé. Dimensão eclesial do dízimo. Pelo batismo somos recebidos. Passamos a fazer parte da comunidade dos filhos de Deus e temos dever de contribuir para a manutenção desta comunidade. Plenamente tempos aconchegante. Limpo cultos organizados. Boa iluminação. Bom som. A filiais, dignais, ministérios alegres e blá, blá, blá. Missionário. Jesus quis uma igreja aberta ao mundo. A dimensão missionária é partilhar a comunhão entre as comunidades cristãs em todo o mundo. Entre as paróquias da mesma diocese ou paróquias em missões distantes. Entre cristãos não há distância. Então nota-se que eles usam o calendário para convencer o fiel a continuar dizimando. E o pior de tudo, os anos de ter isolado. Cara, se você conseguir abrir a mente desse povo, eu não tenho nada contra catolicismo ou quem dá dinheiro, quem ainda te dá. Para mim, o dinheiro é seu, você faz o que quiser. Mas a partir do momento, como se eu usar texto bíblico fora de contexto, texto isolado, cara, é a maior desonestidade intelectual que um cristão pode fazer, cara. Nossa. Olha só. E aqui no calendário, o que se nota, é tudo marcadinho com o dia do Santos. Vou ver se dá para dar um zoom aqui ou só aqui. Olha só. Tudo com o texto isolado. Acredito eu que cada dia do mês é para se ler um texto. Deve ser isso, né? Aí semana comum, está vendo tudo marcadinho dos pais, de São Lourenço, Bartolomeu. É assim. Aqui temos uma outra forma de convencer. Diz-me, comunidade. Então, ao lugar que o Senhor, vosso Deus, escolheu, aqui, olha, eles pegam um texto de Deuteronômio, capítulo 12, cara. Ali, levais todas as coisas que eu vos ordeno, vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos, vossas premissas e todas as ofertas escolhidas que lhes tiverdes prometido por voto. O Senhor, guarde-te de oferecer os teus holocaustos em qualquer lugar. Oferecê-lo-ás unicamente ao lugar que o Senhor escolher, uma das teus tribos. E ali, que oferecerás teus holocaustos e fará tudo o que eu te ordeno. Uma igreja cristã se apoderar de textos não cristãos, como no caso do livro de Deuteronômio, que é um livro tipicamente judaico e não cristão, então, nota-se claramente que Jesus não é o suficiente para esse povo. Eles têm que pegar o livro dos outros, a lei que é para os outros, para si, como exemplo. É gambiarra demais, rapaz. Comentário, o dízimo deve ser levado à comunidade onde vivo. Você percebe? Ele quer fazer um sincretismo, aliás, uma sincronia, aqui de Deuteronômio, que no caso, o templo é lá em Jerusalém, só que esse templo foi destruído, e se o templo for destruído, não se pode devolver mais dízimo e fazer ofertas. Estamos com notícias de um terceiro templo ser reconstruído, e após a reconstrução do terceiro templo, tudo volta ao normal. Mas, enquanto não existir o templo, não tem que devolver dízimo e nem ter que fazer sacrifícios. Mas esse aproveito do texto, para querer manipular o leitor a dizer que o crente católico tem que devolver o dízimo aonde? A comunidade onde vivo, que participe, onde celebra a fé. Eu não posso administrar o dízimo que a mão esquerda não faça lá, e pega tudo isso de isolado. Fazer uma cesta de alimentos e dar aos pobres é caridade, e não dízimo. É muito importante canalizar os esforços e a generosidade dentro da comunidade cristã. Quer dizer, é simplesmente o cara usar um texto isolado, querer aplicar a sua religião, usando um texto de outra religião, que é no caso os judaicos, e querer dizer que deuteronômio existe a igreja católica. Sendo que o texto em si fala de Jerusalém, lá no templo. E aqui é só Churumelo. Diferença entre dízimo e oferta. Olha só, mano. Eu nem sei o que está escrito aí. Vamos ler aqui e vocês vão ver a minha reação. Quando falamos de dízimo, falamos da valor entregue na comunidade paroquial. Comunidade onde celebramos a fé. E blá, 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 blá. É onde nos alimentamos espiritualmente, o lugar onde nos reunimos para celebrar, para aprofundá-la, para depois testemunhá-la. É neste lugar que não se pode faltar os recursos necessários para a igreja. Possa desenvolver o seu trabalho de catequese, de liturgia e todos os ministérios de evangelização. O sermão do dízimo é gratidão e blá, 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 blá. É só, sem base nenhuma. Oferta. Lembramos que a oferta, lá em 2 Coríntios capítulo 9, é para os pobres e não para a igreja, nem para o padre, nem para o pastor. Tem sentido muito especial. Aqui se coloca uma fotinho, com uma cita de alimentos, daquilo que é meu, que me pertence por direito, que Deus me concebeu gratuitamente. Quero adorar uma parte também gratuitamente, como expressão da continuamente profunda que eu recebo. Momento muito especial para entregar a oferta na apresentação das oferendas. E levantar-se do banco, sair da procissão em direção ao altar, tem um sentido comunitário de caminhar todo o povo em direção ao Senhor. Da mesma forma, nos apresentamos diante do altar no momento em que o sacerdote oferece o pão e o vinho. Parte das nossas oferendas são também apresentadas. Comodias e ofertas também, só que tem sentido quando participamos da comunidade. Comodismo e ofertas também. E nesse ano também tem tudo. Tem só a churumela. Aí que eles colocam aqui duas literaturas, né? Para católicos que gostam de ler, mas católicos não gostam muito de ler e estudar, né? E continuando aqui com a análise do calendário do dízimo, né? Vamos dar um zoom nessa presente imagem aqui. E o que encontramos é o seguinte. É bem aqui em cima aqui. Mês da Bíblia. Em que sentido a Bíblia afirma que o dízimo é uma verdadeira fonte de bênçãos? A Bíblia diz que quanto mais uma pessoa é generosa e abre as mãos e o coração para partilhar, tanto mais recebe as bênçãos de Deus. Então é como se fosse um trocadilho. Uma... Tem que molhar a mão de Deus para Deus abençoar. Uma forma de dar propina para Deus. Né? Na tendência aí, né? Só quem é generoso e não tem medo de dividir o que possui é que está aberto para acolher os benefícios de Deus em Mateus 3, 8 ao 12. E olha o que diz aqui embaixo. A Bíblia que você tem em mãos não é o texto original. Dois pontos. Como assim, gente? Aí ele explica. É uma tradução de hebraico ou do grego, feita por especialistas que estudam esses idiomas nos seminários ou universidades. Os mesmos profissionais escreveram os prefácios e os comentários no rodapézinho, né? A Bíblia foi confiada por providência divina à Igreja de Cristo, que oferece aos homens de todas as nações e línguas do livro Como Ler a Bíblia, o Recado Editora. Bem, o que dá para se entender é o seguinte. Se a Bíblia, como diz assim, os padres falam por aí, né? Se a livro Bíblia foi escrito para os católicos e para os católicos, isso é verdade. Só que eu digo o seguinte, a versão da Bíblia cristã. Então, por ser uma tradução de Bíblia cristã, já é uma tradução meio que tendenciosa. Por quê? Porque onde eles querem enfiar a Maria, no livro de Gênesis, no livro de Salmos, que eu já fiz um vídeo no canal aí, eles usam de partes isoladas de contexto, da parte A, B, C, D, enfim, acham que é Maria. É aquela coisa de fé, né? A fé é falar mais alto que a razão. Infelizmente é isso. E esses profissionais e teólogos católicos deviam ensinar isso. Gente, livros de Gênesis e Amalaquias são livros judaicos, não são livros cristãos. Então, a gente, como católico, não pode fundamentar nossa fé no Antigo Testamento. Temos que fundamentar somente em Jesus. Se em Jesus não tem dízimo, por que eu quero me enfiar em coisas que pertencem a outros? Não é verdade? O povo quer dízimo, mas dízimo vem antes da lei. Como já dizia o senhor Miranda, né? Sacrifícios venham antes da lei, circuncisão. Por que eles não fazem isso também? O sábado veio antes da lei. Por que não guardam o sábado também? Só pegam coisas convenientes, não vale, né? E aí continua, né? O dízimo é o mais que pertençual. Por percentual. É a atitude de fé e partilha do que assume que a vida é missão e serviços aos irmãos. Quer dizer, a forma de se convencer um católico a devolver o dízimo é mais presencial em comentários do que na própria palavra de Deus, Jesus, né? E não no livro Bíblia. Porque até então as pessoas, para ter um despertar de consciência, tem que ter pelo menos consciência disso. Que a palavra de Deus não é escritura sagrada. A palavra de Deus para cristão é Jesus. Acabou. E aqui nessa página seguinte, observamos o que? Os anjos. Aqui eles já colocaram um negócio que não tem nada a ver com o assunto do dízimo, né? Vamos ver. Os anjos. Uma reflexão. Olha só. A reflexão, eles pegam até palavras de Gandhi. Né? Olha o que diz aqui, ó. Tenha sempre bons pensamentos, porque os seus pensamentos se transformam em suas palavras. Tenha boas palavras, porque as suas palavras se transformam em suas ações. Tenha boas ações, porque as suas ações se transformam em seus hábitos. Tenha bons hábitos, porque seus hábitos se transformam em seus valores. Porque seus valores se transformam no seu próprio destino, Gandhi. Mas por que eles vão pegar aquela frase de Gandhi também, onde ele gostaria de ser cristão, mas ele não é cristão por causa dos cristãos que não vivem segundo os ensinamentos de Cristo, né? É. Então pegam frases que vão mais agradar o seu homem, né? Assim como a caridade é a alma do dízimo, o Papa Bento XVI podemos afirmar que a caridade é uma alma do dízimo. O dízimo, como a missão, não se está orientado pela caridade, se não surge de um profundo ato de amor a Deus. Corre o risco de se reduzir a mero gesto filantrópico social. Só quem ama a Deus possui a chama divina. É capaz de incendiar o mundo. É deste amor divino que nasce a consciência da missão da igreja. E os cristãos adquirem forças para a disponibilidade generosa em colaborar com a igreja nas mãos de evangelização e de programação humana. Não há dízimo sem caridade. Wagner Pedro Menezes Jesus que é bom na lá, né? Pense, diz não é 10%, é muito menos obrigatório. Muito menos obrigatório, né? Bem, isso me fez lembrar Aquele chamado concílio de Macon Onde se começou-se a estabelecer a obrigatoriedade de devolver o dízimo. Quem não devolviu o dízimo era excomungado. Como é que fica isso então, hein? A gente vai mostrar isso aí. Dízimo é compromisso que nasce do coração de quem quer que a igreja continue evangelizando, tornando Jesus amado e conhecido. Tá aí, será que os padres iam informar os católicos sobre isso? Ano 585 d.C. Aconteceu um negócio chamado concílio de Macon Onde a igreja católica decreta que o dízimo para cristãos e em dinheiro, no quinto parágrafo. Será excomungado quem não pagar o dízimo à igreja romana. Porque até então a prática de dizimar entre cristãos não existia. E aqui temos as fontes. Enciclopédia católica, dicionário internacional da igreja de teologia, página 61. A britânica e a equipédia, entre outras. Então eles meio que entram em contradição. Dizem que não é obrigatório, mas o concílio de Macon dizia que seria excomungado que não pagar o dízimo à igreja romana. Agora pra você saber se é isso que tá certo ou o que o calendário diz É só você juntar aí 10 ou 20 ou 30 pessoas da sua igreja católica E parar de devolver o dízimo só por um tempinho Só pra você conhecer quem realmente é o seu padre Aí você vai conhecer o padre de verdade, né? Aí para o mês de novembro e dezembro Que seria a folhinha aqui, ó Novembro e dezembro de 2023 Já vem com o título de noite feliz, né? Noite de Natal Aí vem a noite Santa noite, dia de luz Em que o nasceu entre nós O Filho de Deus, o Messias, o Prometido, o Salvador O Emmanuel O Deus conosco Espera que ela passara de Isaías 9, 6 Que lá não fala de nenhum Messias, né? Isso já tem uma contradição De novo aqui, ó Um ano se encerra e nenhum dia faltou a bondade de Deus Concluo dizendo Eu creio no amor de Deus, Pai por nós Deus Jesus por irmão Rapaz E aqui no finalzinho Temos aqui um outro recadinho deles, né? Vamos lá A nossa É uma paróquia dizimista Li a fachada de uma das tantas igrejas visitadas no Brasil A nossa é uma paróquia dizimista O dízimo As ofertas As promoções beneficentes As festas e as taxas de alguns sacramentos Qual o seu papel da igreja? Qual a opção de nossa paróquia a respeito? O que os documentos recentes do magistério da nossa igreja dizem? O dízimo E as ofertas Os fiéis São a base da sustentação ordinária da paróquia A manutenção normal dos ministros Das estruturas comunitárias De todo o trabalho pastoral E da organização da caridade Com os mais necessitados É garantida pelo dízimo Pelas ofertas espontâneas Os fiéis Sendo que De acordo com o apóstolo Paulo O dízimo As ofertas são para os pobres Segundo a Coríntios 9 Não é para fazer essas coisas aí Dízimo e ofertas Constituem O alcance da vida econômica da comunidade cristã Ocorrendo emergências Ou necessidades específicas Que o dízimo e as ofertas Não tem condições de suprir É razoável recorrer a promoção De alguns eventos Condizentes Afim de garantir Os recursos necessários Para enfrentar essas situações Trata-se sempre de promoção Com finalidade bem definida A de um caráter extraordinário Festas da confraternização Sem fim lucrativo Claro, porque os fins lucrativos Já foram arrecadados No caso de dízimo e oferta Então se você Cobrar as pessoas É meio que desonesto realmente Serão sempre oportunas E até necessárias Pois as comunidades Devem se encontrar Frequentemente também Para essa celebração E alegria a ser em família Uma vez que a igreja é família de Deus E as taxas cobradas nas celebrações De alguns sacramentos Então parece que eles criam perguntas Para satisfazer questionamentos Que alguns cristãos têm E as taxas cobradas na celebração De alguns sacramentos Embora práticas durante muito tempo Legitimadas pelas necessidades da igreja São hoje superadas pela prática do dízimo Que deve ser implantada em todas as igrejas particulares do Brasil Para substituir o sistema de taxas Documento da CNBB Além de serem compatíveis com a prática do dízimo As taxas contrariam o espírito do evangelismo E a própria natureza da graça de Deus Que nos é dada abundantemente De forma totalmente gratuita Exatamente na celebração dos sacramentos O Papa Francisco nunca o humilia Na missa celebrada Na Capela da Santa Maria e Marta E novamente na Catequese sobre os sacramentos Numa audiência geral Diz claramente A graça de Deus não se paga Não pode existir lista de preço para os sacramentos A nossa é uma paróquia dizimista Isso depende também de você Bem O que o emissário Cristiano Posso dizer sobre isso? Que os padres Eles tem que ter consciência Os cristãos Tanto protestantes como católicos Tem que ter consciência De não serem desonestos intelectuais De usarem versículos isolados do contexto Para poder sustentar sua crendice Como vocês acabaram de ver aqui Os antes de Malaquias 3,8,10 Versiclozinho isolado Pegando 2 Coríntios 9, versículo tal Para dizer Olha Com abundância e alegria você dá Você também recebe também Só que ele vai falar para ajudar os pobres E não a igreja nem o pastor Então quer dizer Até a própria igreja católica Rouba dos pobres Para sustentar Esse cabaré Religioso cristão Para sustentar Para sustentar essas festinhas aí De final de ano Festinha junina Festinha disso Para arrecadar dinheiro Para fulano beltrano Né Festa junina Né Etc, etc, etc Bem Se Se o cristianismo hoje Vivesse realmente O Novo Testamento A Graça de Deus Que é o livro de Atos Para frente Né O mundo seria Outro mundo Bem melhor Né Você quer saber Como você acaba com o sistema religioso Você quer saber Entre eu e você Vou te mostrar agora O sistema religioso É montado na página branca Entre Malaquias e Mateus Revele Ibeus 9 E o sistema cai Meus irmãos Desperta você que dorme Seja independente Leia Estude Questione E o sistema cai Acabei de dizer para vocês Junta aí 20, 30 pessoas Da sua igreja E faz um teste Para ver se o emissário Cristiano está certo Ou está errado Se o emissário Cristiano é do demônio Como alguns pensam Né É só deixar de devolvidismo Aí pelo menos Uns 6 meses Até 6 meses Vai Não precisa ser 6 meses Pode ser 2, 3, 4 Só para você Conhecer Quem é o seu Pastor de verdade Só para você Conhecer realmente Quem é o seu Padre de verdade Aí você vai saber o que eu estou falando E para finalizar esse estudo Temos aí a última página Graças a Deus Graças a Deus Minha garganta Está voltando aos poucos Vamos ver aqui Vamos ver aqui Aqui do lado esquerdo Da tela Temos aí um pequeno Calendário 2024 Aqui a editora Aqui a editora Recado É o que produz isso aqui Né Esse calendário bonitão E o que temos aqui O dízimo da minha juventude Rapaz Mas você vê que aqui eles pegam só Documentos Né Olha só Quem se retorna dizimista É porque tem fé em Deus E confia nas suas promessas De que esses textos Têm a ver com dízimo Gente Não tem nada a ver Cara É muita gambiar Gente Né A gente pode pegar esses textos agora Para a gente conferir aqui Romanos 4, 18 Romanos 4, 18 Pau 25 Ele já pega lá o exemplo de Abraão Abraão creu e foi justificado Lembra da primeira pergunta desafiadora Que eu fiz no primeiro vídeo Qual cristão gentil No novo testamento devolveu o dízimo E mostra um versículo Aí eles pegam Abraão Porque Abraão é gentil Mas não foi cristão Porque cristianismo existia na época de Abraão Gente Aí ele pega um 18 Abraão crendo esperou Contra todos os prognósticos Desfavoráveis Tornando-se assim Pai de muitas nações Como ficou registrado ao seu respeito Assim será a tua descendência Sem desfalecer da fé Reconheceu que o seu corpo físico Perdera a vitalidade De outrora Pois já contava cerca de 100 anos de idade E que também O ventre de Sarah Não tinha o vigor de passado Mesmo considerando Tudo isso Não duvidou Nem foi incrédulo Quanto ao que Deus lhe prometera Mas pela fé Se fortaleceu Oferecendo glória a Deus Estando absolutamente convicto De que ele era poderoso Para realizar o que havia prometido Por esta razão Isso lhe foi atribuído Como justiça Todavia Não é somente Para aí que ele E as suas palavras Isso lhe foi atribuído Como justiça Foram registradas Mas igualmente Para todos nós A quem Deus Considerar Justificação A nós que cremos Naquele que ressuscitou Dos mortos A Jesus Nosso Senhor E foi entregue A morte Para apagar Todos os nossos pecados E ressuscitado Para a nossa Completa justificação E é que O último texto Segundo a Coríntios Capítulo 1 Versos 19 a 20 Porquanto Jesus Cristo O Filho de Deus Que entre vós Foi anunciado por vós Por nós Isto é Por mim Silvano e Timóteo Seguramente Não foi um sim E não Mas nele Sempre existiu um sim Pois tantas Quantas Foram as promessas De Deus Todas tem em Cristo E sim Por isso Por intermédio dele O amém É proclamado Por nós Para a glória de Deus São textos Que não tem nada a ver Com o dízimo Mas eles pegam assim O isoladinho 19 ou 20 Rapaz Bem Nosso próximo vídeo De análise Vai ser esse aí O dízimo dos fariseus Você vai conhecer comigo Que tipo Que tipo de dízimo é esse E vê se O tipo de cristianismo Aí Tá igual dos fariseus O dízimo dos fariseus É igual dos cristãos Na parte 4 Nós vamos assistir um vídeo De 15 minutos Do seu padre Paulo Ricardo Padre Paulo Ricardo Ele vai falar Durante 15 minutos A respeito do dízimo E eu também vou entrar Com os meus comentários Enfim Vai deve ser uns 40 minutos De comentário meu Uma pausa aqui Outra ali Vou tentar editar Esse vídeo aí Pra você Observar e testemunhar comigo Como ele utiliza De gambiarra intelectual Pra defender o dízimo Por quê? Porque primeiramente O cargo dele Não faz parte da graça O interesse do cara é esse É na parte 4 Que a gente vai descobrir Tudo isso aí E um grande abraço Do demissário Cristiano Torçam pra que minha voz melhore Quando eu começar a parte 3 E assim não ficasse a voz aqui De pato, dona de roco Né? E que eu melhore 100% A minha saúde Um grande abraço Do demissário Cristiano Até a próxima Fui!